Quer trabalhar sua saúde? Comece a conhecer a ti mesmo. Toque teu corpo, cabelo, rosto, pescoço, costas, braços, peito, abdômen, nádegas, pernas, panturrilha, pés, joelhos, mãos, dedos. Aprenda a se tocar. Não toque apenas quando dói. Trabalhe antes da dor chegar. Pequenas terapias que agem com massagem, drenagem, estímulos, criam a condição de eliminar doenças que estão escondidas, mas que logo irão aparecer. Conheça a ti mesmo, para que nunca precise de adoecer. Aprenda a se tocar.